Mexendo a cinturinha, rebolando até o chão Banana na cabeça, monta a xé no coração Lá na ladeira do Pelô O rock não rolou Sabe por quê? Papapapá, porque a zoeira chegou Ei, Salvador, tira o pé Você, ouvindo a xé Agora nem seu Spotify vai escapar da zoeira de Ruffles Fique esperto que a tiração de onda só tá começando Fique esperto que a tiração de onda só tá começando